É o Galequim do Batidão, hein? Isso daqui é mais um do Rapertório Novo! Vem segurão! Olha, tá tocando o Galequim do Batidão E joga a mão pra cima, bate na palma da mão E se prepare agora, empina o rabitão E chama as amigas pra fazer um paredão E olha que delícia o paredão de rabitão Ela joga em cima, ela joga em baixo e pro lado Ela joga em cima, ela joga em baixo e pro lado Ela joga em cima, ela joga em baixo e pro lado E as novinhas do Rabitão, vem fazendo assim, ó! Olha que delícia o paredão de rabitão E empina o rabitão, tão, 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 tão Pro Galequim do Batidão, tão, 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 tão E empina o rabitão, tão, tão E a novinha empina o rabitão, vem! Será que a nação no Rapertório não vem? Sucesso da banda grafite, Guiê Cleitão, pesada, hein! As novinhas tão chegando pra fazer um paredão As novinhas tão fazendo um paredão de rabitão Olha, tá tocando o Galequim do Batidão E joga a mão pra cima, bate na palma da mão E se prepare agora, empina o rabitão E chama as amigas pra fazer um paredão Olha que delícia o paredão de rabitão, tão! Ela joga em cima, ela joga embaixo, e pro lado Ela joga em cima, ela joga embaixo, e pro lado Ela joga em cima, ela joga embaixo, e pro lado Ela joga em cima, ela joga embaixo, e pro lado Tão, 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 tão E empina o rabitão, tão, 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 tão Pro Galequim do Batidão, tão, 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 tão E empina o rabitão E as novinhas vêm empinando o robertão assim ó Ela joga em cima, ela joga embaixo e pro lado Ela joga em cima, ela joga embaixo e pro lado Ela joga em cima, ela joga embaixo e pro lado E as novinhas muito doidas na frente do paredão E assim ó É o galegu do batidão hein Vida e Cleiton Essa aqui é mais um do robertão não vem Mais um aqui é pra bater no paredão Quero ver?